Olha, a gente começa com uma grande apreensão de drogas, uma investigação, na verdade, da Polícia Civil que apreendeu na tarde de ontem mais de uma tonelada de maconha em Ribeirão Preto. É droga pra caraca, como diz o nosso amigo aqui Vinícius, tá? A droga estava em uma caminhonete que tinha saído de Santo Antônio da Alegria. Gente, teve perseguição e tudo isso aqui apreendido. Roda! A Polícia Civil de Ribeirão Preto apreendeu ontem mais de uma tonelada de maconha e prendeu duas pessoas envolvidas no tráfico de drogas através de um trabalho da Dizy. Eu vou conversar agora com o delegado Diógenes Santiago, que é delegado aqui da Dizy, pra gente saber, doutor, como é que começou essa apreensão? Não foi tudo em um lugar só, né? Exatamente. A polícia, através da Dizy, de Ribeirão Preto, tinha uma investigação em andamento. A quantidade de drogas que chegaria na zona rural de Santo Antônio da Alegria. E também tínhamos uma informação, o local pra onde ela viria na cidade de Ribeirão Preto. Então, os locais já foram... foi feita uma investigação em cima desses dois locais. E ontem foi deflagrada uma operação em um momento que ocorreria o transporte dessa droga de Santo Antônio da Alegria para Ribeirão Preto. O indivíduo foi interceptado na rodovia Anhanguera, próximo ao quilômetro 302. E, posteriormente, fizemos uma diligência na casa, no bairro dos servidores. Então, toda a droga que foi colocada lá na zona rural de Santo Antônio da Alegria, parte dela foi apreendida na rodovia e parte dela apreendida já numa residência no parque dos servidores. Um total de uma tonelada e 400 quilos de maconha. Doutor, e como é que essa quadrilha agia, essa organização criminosa agia? É, essa quadrilha veio de Ribeirão Preto e região, mas na logística de trazer a droga. E, posteriormente, eles iriam fazer a distribuição em Ribeirão Preto e região. Eu disse aqui que foram duas pessoas presas, né? Uma dessas pessoas era um motorista? É, até o presente momento foram presas duas pessoas, sendo um motorista do veículo na rodovia Anhanguera que transportava cerca de 600 tijolos de maconha e a pessoa que estava na casa, no parque dos servidores, no momento da diligência policial. E o que eles contaram? Qual seria a função deles? Há quanto tempo eles estavam nesse esquema? Bom, eles preferiram até o por orientação dos advogados deles e eles optaram por permanecer em silêncio. Quanto tempo de investigação para vocês chegarem até essa quantidade de drogas? Cerca de um mês a Polícia Civil já atuava investigando nesse caso. E existem outras pessoas que podem estar envolvidas nesse esquema? As diligências e as investigações prosseguem no sentido de abarcar e prender outras pessoas envolvidas nesse fato. Doutor, teve perseguição para vocês conseguirem parar esse carro que trazia droga para Ribeirão Preto? Como é que foi? Por volta do quilômetro 310 da Anhanguera, quando foi dado sinal luminoso e sonoro para que o indivíduo que pilotava, que dirigiu o veículo vindo de Santo Antônio da Alegria, que ele parasse o veículo, ele empreendeu fuga em alta velocidade, andando pelo acostamento, fazendo ultrapassagens perigosas, dirigindo em alta velocidade. Então até para cessar esse perigo que ele acabou gerando na rodovia para os demais transeúntes, foi feito um disparo no pneu dele para que ele parasse, forçasse a parada do carro. Mas ninguém se feriu? Ninguém, nenhum ferido. E o disco de denúncia que vocês têm aqui é bastante importante para ajudar no trabalho da polícia, né? Sim, a Polícia Civil tem alguns canais de denúncia e a gente sempre fala que às vezes uma grande investigação, uma grande apreensão, resulta às vezes de uma pequena informação, de algum detalhe que a população às vezes acaba contribuindo com a Polícia Civil. Nós temos aí o canal via, por telefone, 197 e temos um canal via WhatsApp também, que é específico de drogas. Parabéns, parabéns, Dr. Diógenes, toda a Polícia Civil. Coloca imagem aqui na tela para mim, Léo, das drogas também, esse é o canal do Disque Denúncia. Rapaz, parece tijolo de construção de obra, né? É muita droga, gente, ó. Mais de uma tonelada e a loja, como o Dr. Diógenes explicou para a gente, tinha toda uma investigação, então desde o trajeto, né? E depois a abordagem desse veículo que vinha de Santo Antônio e depois essa casa também ali no Parque dos Servidores, onde a polícia encontrou toda essa droga, ou seja, muita gente aí envolvida no tráfico de drogas e sem dúvida alguma essa droga seria distribuída não só para Ribeirão Preto, como para toda a nossa região. Já tem gente aqui falando que prejuízo, hein? Parabéns, parabéns aqui à polícia. A Cisa Ferre diz que, bom, a droga destrói os usuários e a família toda. Sem dúvida alguma, eu sempre falo aqui, viu, Cisa, que quando a gente vê a apreensão de drogas desse tamanho, né? Independente, qualquer tipo de droga, qualquer quantidade, é importante porque a gente tem menos volume de furto, de roubo, porque o usuário, né, aquele que é viciado, a gente sabe que é uma doença maldita, é a maldição desse mundo moderno, ele mata, ele rouba, ele faz o que tem que fazer para consumir e alimentar os grandes traficantes. Parabéns para a polícia.